Este patismo significa morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Aleluia! Aqui são os patiçados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é a ordem da evangelização que Jesus estejou esta ordem, que gui de todo mundo, pregai a palavra de Deus, fazendo os discípulos, aqueles que vão querer, sejam patiçados pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Como eu disse ontem, que o rei Namá, ele estava cheio de lembras, aleluia! E ele queria ser curado em nome de Jesus Cristo. A palavra está a dizer, ele saiu com o seu exército, aproximando-o no rio, deixou o seu exército, ele entrou no rio, lá nas águas, ele se patiçou cem vezes. quando ele saiu, saiu curfigado. Aleluia! Vamos contar, vamos contar. Eu como Namá também, eu quero me patiçar também, para que a lembra que está comigo, para que as ferroqueças que estão comigo, para as dificuldades que estão comigo, eu sei acurado, a partir dessa água, para para minha casa! Aleluia! Comenta. Papa... A tua cura! Papa... A tua cura... Papa... 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 A tua cura... Papa... Quanto é policial... Un... A tua cura... 6, 4, 4, 5, 6, 6, 7, Vagufi! 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 Amém!